Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo de Top Sacadas dos Negócios Digitais. Eu sou o Alan Pax, o organizador desse livro sobre o assunto Negócios Digitais. Pois bem, e hoje eu vou continuar falando um pouquinho mais da importância do Marketing, assunto que é tratado aqui, inclusive, na introdução do livro. Olha só, existem alguns níveis de relacionamento com o Marketing. Para os empreendedores de primeira viagem, às vezes, o primeiro nível de relacionamento é o seguinte. O empreendedor não tem ideia da importância do Marketing. E eu sei disso porque eu cometi esse erro no passado. Eu investi em outras coisas e esqueci de trazer gente para a minha empresa. Não trazendo gente para a minha empresa, ninguém comprava. Ninguém comprava, não tem como sustentar o negócio. Agora, o contrário é verdade. Trai gente para a empresa através do Marketing, bem feito, vende para essas pessoas e aí você consegue sustentar o negócio. Então, o primeiro nível de conhecimento do Marketing é esse. O primeiro nível de relação com o Marketing é esse. Despreza, nem sabe da existência. O segundo nível é encarar o Marketing como despesa. O que acontece? Ah, eu reservo uma verba de Marketing para investir. Todo mês eu coloco lá essa mesma verba de Marketing. Pois bem, é melhor do que nada, mas ainda assim está longe do que a gente vive hoje nos negócios digitais. O terceiro nível, que é o nível que importa, é saber que a verba de Marketing pode ser infinita. Isso mesmo, dinheiro infinito. Como isso é possível? Pois bem, eu me lembro quando comecei nos negócios digitais, um amigo meu, que estava começando também, ele tinha investido 20 reais no Facebook e aí ele fez uma venda de 200. E estava feliz da vida por ter transformado 10 reais em 200 reais. Bom, aí o nosso mentor naquela época de negócios digitais, o que ele perguntou para esse meu amigo? E aí, o que você fez na sequência? O meu amigo todo orgulhoso, ah, reinvesti 20 reais. E aí, o nosso mentor, estou falando do Érico Rocha, do Fórmula Lançamento, que também é um dos autores do livro Negócios Digitais, ele falou, você está maluco? Se você transforma 1 real em 10 reais, ou seja, 20 reais em 200 reais, o que você tem que fazer ali é crescer esse investimento. Olha só a fonte de geração de renda que você conseguiu, se conseguir multiplicar o dinheiro. Então, essa é a filosofia dos negócios digitais. Por quê? Nós quantificamos todo o investimento de marketing e medimos na outra ponta quanto sai. Toda e qualquer ação que se dá através do marketing digital é mensurável. É muito diferente do marketing tradicional, onde de repente você coloca lá, por exemplo, um outdoor no meio da rua lá. Você não sabe quando vai retornar aquilo. Você coloca um anúncio na televisão, você não sabe quando vai retornar. Coloca um anúncio na revista, você não sabe quando vai retornar. Aqui nos negócios digitais você consegue mensurar todos os seus centavos investidos e tudo o que ele volta. Então, eu pus aqui um pequeno esquema para você visualizar o que eu estou falando. Então, imagina que você tem um negócio digital aqui já montadinho, prontinho. Aí você investe uma verba de marketing inicial e aí o seu negócio, ele multiplica o seu dinheiro. Parte desse dinheiro você pode tirar para você como lucro, qualquer outra coisa que você queira fazer. e parte do dinheiro você reinveste em novas campanhas, no seu negócio digital. E com isso, sempre você alimenta mais, sempre cresce mais. Alimenta mais, cresce mais. E com isso, você consegue prosperidade no seu negócio digital. E olha só, Hoje, a maré está tão favorável aos negócios digitais que não existe nenhum, pelo menos eu não conheço, nenhum tipo de investimento financeiro mais favorável do que no marketing digital. Outro dia, estava comentando com o meu irmão, o meu irmão estava falando sobre bolsa de valores, que é muito arriscado. E aí, a gente estava discutindo sobre as taxas possíveis de se ganhar em bolsa de valores. E na verdade, a taxa de retorno dos negócios digitais costuma ser algumas vezes maior do que investimento em bolsa de valores. E com risco muito menor. É claro, quando você está começando, existe uma curva de aprendizado para montar esse miolo aqui, essa máquina aqui. É claro que precisa disso, certo? Mas é natural, como tudo que você aprende de novo na sua vida, existe esse prazo de aprendizado. Mas o importante é que depois que você aprende, o jogo muda. Então, aquela mesma pessoa, que eu não posso citar nomes aqui, evidentemente, mas que começou investindo 20 reais, hoje está indo para casa, não chegou lá ainda, mas está indo para casa de atingir 20 mil reais investido todos os dias. Então, de 20 reais para 20 mil. Eu conheço alguns empreendedores digitais já investindo acima desse valor ainda. É claro que para quem está começando, isso é inconcebível. Mas é o efeito bola de neve que se cria aqui. Dinheiro gera mais dinheiro. Teve uma campanha de extremo sucesso recentemente, que teve um faturamento gigantesco aqui no Brasil, em menos de uma semana, acima de 8 dígitos, ou seja, 8 dígitos, ou seja, acima de 10 milhões de reais, onde a pessoa, ela começou com dinheiro pequenininho. E aí, com o passar do tempo, ela já está no mercado há mais de dois anos de atuação, a última campanha que ele fez para faturar esses 10 milhões de reais foi acima de 800 mil reais investidos na campanha. Ele não tinha 800 mil reais de cara, lógico que não, mas ele foi seguindo essa lógica do efeito bola de neve. Pois bem, hoje é isso, os negócios digitais é uma oportunidade incrível para quem está afim de fazer acontecer. E é claro, tem motivos muito simples porque a internet gera ROI, taxa de retorno tão grande. E os motivos simples são a abrangência gigantesca, olha o tamanho do mercado que você tem na internet. Compare com uma loja, quantas pessoas entram em uma loja por dia, uma loja física, comparando com uma loja online, quantas pessoas em potencial podem entrar em uma loja online todos os dias. Além disso, as ferramentas, o custo estrutural de um negócio digital é irrisório comparado com os custos corporativos por aí. É, você não tem, é, 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 tem muita oportunidade. Então, se você se interessa por negócios digitais ou pelo menos quer conhecer mais de perto, é, sabe quando é o momento disso acontecer? É agora. A hora de você entrar nesse jogo é agora. Porque não é mais uma questão de escolha, ah, eu vou usar ou não vou usar a internet no meu negócio. É claro que você vai. Não é possível, é, você esperar mais. Cada vez mais o mercado consumidor já é nativo da internet, já nasceu na existência da internet. Então, cada vez mais esse mercado vai estar consumindo e consumindo e consumindo cada vez mais pela internet. Então, não é mais o momento de escolher se entra ou se não entra. Tem que entrar. É preciso entrar e a hora é agora. Ah, como que eu faço? Pois bem, existe alguns caminhos. Um dos caminhos aqui, ó, através do negócio digitais, começando bem leve, conhecendo esse mundo, a filosofia por trás, como a coisa funciona. E ainda, é, atrás do livro existe um portal onde você pode consumir entendendo um pouquinho mais. aliás, você pode, nem precisa do livro para se cadastrar no portal, junto a esse vídeo, embaixo ou em cima, existe um link para você se cadastrar e deixar alguns vídeos para que você entenda um pouquinho melhor o início de tudo nos negócios digitais. Tá bom? Então, se cadastra lá, consome os vídeos. Se gostou desse vídeo, curte, se gostou mais ainda, compartilha e recomende para outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo e amanhã eu vou falar do mundo da escassez versus o mundo da abundância. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!